Uma das coisas que os jogadores do Super Soccer Champions mais querem saber é se vai ter um rumo ao estrelato no novo Super Soccer Champions. Eu estou dizendo isso porque eu já recebi diversas perguntas sobre isso e eu mesmo também já perguntei isso várias vezes para o Elton Bird. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre a possibilidade de haver um rumo ao estrelato no Super Soccer Champions e comentar o posicionamento do Elton Bird sobre isso. Fala aí gente, eu sou Thiago e você está no Arte Gameplay. Nesse vídeo nós vamos falar de um dos assuntos mais procurados do Super Soccer Champions, o famoso rumo ao estrelato. Para quem não sabe, o rumo ao estrelato é um modo de jogo que ficou famoso no PES, onde nós começamos uma carreira como um jovem jogador. Resumindo para vocês, é simplesmente uma carreira de jogador. E há algum tempo atrás eu perguntei para o Elton Bird se seria possível ele criar um rumo ao estrelato no Super Soccer Champions, mas ele simplesmente não respondeu. Só que depois de ler um comentário recente aqui no canal, eu decidi perguntar novamente e nesse vídeo eu quero comentar um pouco sobre o posicionamento do Elton Bird referente a rumo ao estrelato. Em todos esses anos o Super Soccer Champions se demonstrou em um game focado especialmente na carreira de treinador. Se você tiver a versão gratuita, assim como eu tenho, nós iniciamos com um pequeno time e ao decorrer das partidas nós podemos melhorar o nosso time comprando vários jogadores. Nós podemos simplesmente sair para outros clubes e assim ir para novos desafios. É claro que isso vai depender muito do nosso desempenho na carreira do Super Soccer Champions. E eu admito que com o passar dos anos o Super Soccer Champions não teve um avanço tão considerável nos modos do jogo. Ele é basicamente a mesma coisa com algumas melhorias. Na verdade pouquíssimas melhorias, para ser sincero com vocês. Eu acho que a única coisa que mudou mesmo foi a opção da câmera lateral, mas as outras partes do game, como por exemplo, o modo online, continuam a mesma coisa. Não mudaram simplesmente nada. Eu sei que estou sendo um pouco duro aqui com o Super Soccer Champions, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. E o modo online poderia melhorar muito. E eu dei uma tubilada aqui na minha cadeira sem querer. Foi mal aí gente. Eu já perguntei mais de uma vez sobre o rumo ao estrelato, ao Elton Bird, mas ele simplesmente me ignorou em todas elas. Eu vejo o Elton respondendo várias pessoas e uma das perguntas que ele poderia ter a consideração de responder, ele simplesmente ignora. Eu estou um pouco incomodado com isso, porque essa não é apenas uma pergunta minha, mas de vários jogadores do Super Soccer Champions. O Elton Bird costuma responder várias perguntas sobre o Super Soccer Champions. E eu acho que... Falei aço, meu Deus. Eu acho que ele poderia responder essa também. Seria muito legal para nós, jogadores de Super Soccer Champions. Com tudo que eu vi até aqui, eu não acredito que vai haver um rumo ao estrelato no Super Soccer Champions. Eu espero que eu esteja errado, mas eu tenho que ser verdadeiro aqui com vocês. Então gente, se vocês quiserem encher o saco do Elton Bird no Twitter, eu vou deixar o link do perfil dele na descrição. Então se vocês quiserem me ajudar a conseguir novas respostas sobre o game, eu vou ficar muito feliz e vai ser de grande valia aqui para o Art Gameplay. Mas e aí, o que você acha sobre o rumo ao estrelato no Super Soccer Champions? Não se esquece de deixar nos comentários. Então é isso, então é isso. Já estou errando aqui, meu Deus. De novo, de novo. Então é isso, gente. Eu agradeço sinceramente a todos que assistiram até aqui. Tamo junto e até a próxima. Tchau.